O que é isso? Não se movimenta a cabeça. Cora para a cabeça, não se movimenta. Vem, não se movimenta. Fiquei assim, fiquem assim. Fiquei assim. Fiquei, fiquem. Pegar e fica aí, atrasa para cima. Fiquei assim. Fiquei assim. Fiquei assim. E aí 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 Obrigado. 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 Vamos. 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 Regresa. Fuerzo. Fuerzo. Fuerzo Diego. Fuerzo. Fuerzo. Pegado Diego. Pegado Diego. Peraípsate la mano, A. Sube las manos vezm. Primero. Norteos. Regresa y gancho. Nono. Teцевa. Vamos. Poder Porter! Positiver! interesse, interesse! Com�� nas mães Antero! Öt seusamentos à direita pra isso! É uma chinchinha cabeça. Não dá pra ver isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma vez ele regresa. Uma vez ele regresa. Aí, regressa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deja me para ver. No. Yahoo! Vamos lá. 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 Comprar o bravo. Comprar o bravo. Comprar o bravo. Vamos. Tira o bravo. Arriba. Arriba! 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 3! Diego! Te enyes mal! Tiene que enseñarme algo cigarro! Arriba! Porque a ideia aqui é que é um trabalho... Paraev, paraev. Parae, parae, parae. Parae. Para ser que tem as patas de espaguete, quase que tem umas cunhinhas, para vocês. Vamos, vamos, sabe que ele vai, vamos... Tantamente rápido Diego, rápido! Você tem que pegar de forte Diego! Você tem que pegar de forte! Você tem que pegar de forte! Com um coche não vai dar uma pelea! Estão de condenação Senhor! Tem que pegar de forte Diego! Tem que pegar de forte Diego! Você vai pegar da carne! E aí, outra vez! E aí, outra vez! Cérrate, Diego, cérrate, cérrate! Trabaja, forte, Diego, também, de arriba e abaixo! Salte, 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 salte! Já vei, já vei! Ah! Párate, Diego, párate! Ah! Ah, ah! Ah! Venga a atear! Venga a atear! Venga a atear! A ver uns danos! Ahi está, suelta ibas, venga! Bien, párate bien! Ah! Este é lobo! Tira. Eu não tenho nada. Fíjelo. Levante o engancho à esquerda. É duro. Eu não tenho nada. Seire, seire. Não vou não, vela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Arriba. Três segundos, Diego. Três segundos. Aí está, aqui está. Tira, Diego. Tira, tira. Vamos lá. Ré, vai. Tira, tira. Vox. Vox. Era, era. Ele queira. Vox. Assoите a descanso. Vox. Bon verso. Veja. Você podeamentar. Rodeau, Rodeau, você pode pegar o William da mão para mim?